Eu, 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 rosa O meu jogo é na vetranca, área muito perigosa Eu, eu, rosa De banca segura sua banca de espiculosa Eu, eu, rosa O meu jogo é na vetranca, área muito perigosa Você parece que nem lembra mais de tempos atrás A tua figura era vergonhosa E eu me dividi querendo reconstituir A quem hoje me vira um rosto assim Mas eu nem me abalo Você vai cair do cavalo Quando precisar de mim Eu, eu, rosa Bem dança porque a contratança é mais audaciosa Eu, 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 rosa A pena pra ignorância é uma coisa indecorosa Eu, eu, rosa Bem dança porque a contratança é mais audaciosa Eu, 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 rosa A pena pra ignorância é uma coisa indecorosa Eu acho que estou esforçando demais as cordas bocás Você não merece um dedo de prata E pra resumir faço questão de conferir Se se quebra ou não Um vaso morrer Saria no pinote Se não vai ser de camarote Que eu vou assistir teu fim Ei, rei, malta Que manga segura essa banca Descobulada Ei, 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 rosa O meu jogo, meu nome é franca Área muito perigosa Ei, ei, rosa Vem, vem, mansa, fica contra a dança É bem mais audaciosa Ei, 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 rosa Apela pra ignorância É uma coisa indecorosa Ei, ei, rosa Vem, vem, mansa, fica contra a dança É mais audaciosa Ei, 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 rosa O meu jogo, meu nome é franca Área muito perigosa, coração Ei, ei, rosa Vem, mansa, fica contra a dança É mais audaciosa Ei, ei, rosa Apela pra ignorância É uma coisa indecorosa É uma coisa indecorosa É uma coisa indecorosa É uma coisa indecorosa